Olha, depois do índice de mortes por Covid-19 em gestantes crescer em 2021, o Ministério da Saúde decidiu orientar pela vacinação de grávidas e mulheres que acabaram de dar à luz como prioridade. Neste momento em Teresina, este público está sendo imunizado desde que tenha alguma doença pré-existente. Gestantes hipoérperas acima de 18 anos com comorbidade foram vacinadas em Teresina no sábado. Teve uma procura considerável, sim, algumas grávidas foram vacinadas, algumas não por não se enquadrarem no quadro de comorbidade que é exigido para essa fase da campanha. Devido à grande procura pelo sistema de agendamento, as vacinas foram disponibilizadas nos postos drive-thru. A imunização de grávidas contra a Covid-19 ainda é questionada, pelo fato da vacina não ter sido testada no público específico durante o desenvolvimento. Em 2021, o Brasil chegou a registrar 25,8 mortes por semana de mulheres gestantes por Covid-19. Isso representa 150% mais óbitos que no ano passado, quando a marca semanal mais alta foi de 10,5 mortes. Diante do quadro, o Ministério da Saúde inseriu grávidas hipoérperas no grupo prioritário. Este médico obstetra recomenda a vacinação. O momento ideal de fazer a vacina é no momento em que a vacina está disponível, seja no momento da gravidez, independente da idade estacional, seja no momento da lactação. O especialista também comenta o risco da vacina para o feto. O risco fetal, ele não tem comprovação de risco fetal relevante em curto prazo. O risco fetal, ele não tem exploração de risco fetal relevante em curto prazo. O risco fetal, ele não tem persuasão de risco fetal relevante em curto prazo. Obrigado.